Canto madrugador em terreno de barro, de ocres e amarelos, misturados terras, bailado de chubarada e respingado de cinzas, dourados carmins em paleta de tons. Lembranças da antiga casa, em voos delicados sobre parreiral, de bandos desorganizados, salpicado o céu em voo de pombinhas. Gramados que pisei quando menino, pelo bairro São Pedro, atrás de bola e pandorga. Galo do quintal de casa, tão bem cuidado pelas mãos de um certo menino que partiu. Mano, que com mãos de acariciar, embalava em colo de criança, coelhos e porquinhos. Gostei do resultado dessas tintas bem cuidadas, da fineza dos retoques e delicado passeio de pincel, desses intensos vermelhos e rugosa tês. Em tela de pano estampado, o galo engalanado de o lado da crista, orgulhoso o tenor daquelas madrugadas, de sangrar o desontes de amanhecer, em canto jovial de trovador.